Música Bíblia na mão, no coração, pé na missão. Hoje, grande dia, Nossa Senhora de Lourdes. Em Lourdes, Nossa Senhora falou, Eu sou a Imaculada Conceição. Que Nossa Senhora de Lourdes interceda para que sejamos nós, imaculados, puros, verdadeiros e autênticos. Ela convida os sacerdotes a formar lá na gruta comunidades. O nosso objetivo é formar comunidades. Em Lourdes, Maria parece uma jovem, pobre, analfabeta, doente, claro, então, sem estudo, sem catequese, sem saúde e sem futuro, que cuidava de ovelhas. Ia buscar gravetos para fazer o fogo em casa. E posturava roupas pela pobreza. E foi a esta menina que Nossa Senhora apareceu. E Bernadette fala dessas aparições e dizendo que Maria sorria para ela, pedia a conversão dos pecadores e pediu, Bernadette, beije o chão, cave água e beba da fonte. E assim lá foram começando as curas, as conversões, os milagres e os prodígios. Quando informaram o Papa Pio IX que Nossa Senhora em Lourdes se proclamou a Imaculada Conceição, o Papa se ajoelhou imediatamente e chorou, porque ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Então, Lourdes é o lugar da ternura de Deus para com os pecadores, para com os doentes. E o rosto belo e sorridente de Maria revela o rosto de Deus Pai. E nós, pecadores, somos por ele muito amados. E quando Nossa Senhora em Lourdes pede para a gente rezar o terço, para formarmos comunidades e confiando nos pequeninos, como a Bernadette, ela ordena a nossa conversão, a nossa santidade. Vamos, então, agradecer a Deus os milagres de Lourdes. E fique com Deus!